E aí pessoal, bom dia. Hoje a novidade aqui é a lagoa do Portinho, Luiz Correia, Piauí. O sol tá levantando agora. Vou passar um pouquinho pra vocês aqui. O caiaque já tá ali preparado. Como é que poder dar uma conhecida pra essa lagoa aqui. Vou mandar isso aí tudo hoje. Uma lagoa que não tem saída pro mar. Ela morre lá nas dunas. Então é isso. Vamos explorar esse paraíso, mini paraíso aqui. Tchau, tchau. É isso aí. Vamos pra água. A copa é parada aí, ó. Valeiro. Tem água mineral, tem tudo aqui, ó. Vamos já entrar pra água. Vamos lá. 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 Vamos lá.